Sejam bem-vindos, internautas! Começa aqui a oitava videoaula do curso de Logística da Escola Virtual de Porto. O tema de hoje é a logística de transportes. Transporte pode ser definido como movimento de pessoas ou de um produto, de uma localidade a outra. A importância do transporte cresceu com o aumento da globalização, assim como com a expansão do e-commerce, uma vez que ambas as tendências prolongam a distância percorrida pelos produtos e aumentam a necessidade de um bom sistema de transportes. Para a logística, o transporte é um elemento fundamental para garantir o abastecimento, suprimento, distribuição, entrega e coleta dos produtos ao longo da cadeia de suprimentos. Existem três aspectos fundamentais quando o assunto é transporte. Vamos ver quais são eles. Infraestrutura. Inclui a rede de transporte que é utilizada, envolvendo as suas condições de tráfego, assim como os terminais, aeroportos, estações de comboio, portos e terminais de autocarro, entre outros. Veículos. Meios através dos quais os produtos e pessoas trafegam pelas redes, como automóveis, bicicletas, aviões e trens. E, finalmente, operações, que dizem respeito à maneira como os veículos operam na rede e o conjunto de procedimentos especificados para o transporte, levando em consideração o ambiente legal e políticas. Os principais tipos de transporte são Terrestre, que consiste no movimento de pessoas ou mercadorias por terra. Os mais famosos meios são as rodovias e ferrovias. O aquaviário, movimento de mercadorias ou pessoas pelo mar ou pelos rios, usado principalmente para movimentar mercadorias em longas distâncias nos navios de carga ou em viagens turísticas nos transatlânticos. Aeroviário, que diz respeito ao movimento de pessoas e mercadorias pelo ar, usado em maior escala para movimentação de passageiros ou mercadorias urgentes ou de alto valor. E também doutorviário, movimento de produtos através de condutos tubulares, principalmente petróleo e gás natural. Os transportes de carga possuem cinco tipos de modais, cada um com custos e características operacionais próprias, que os tornam mais adequados para certos tipos de mercadorias e operações. São eles, rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias e dutos. A escolha de cada modal reflete a condição e necessidade específicas sobre o material a ser distribuído, o ritmo de distribuição e também o custo logístico. Vale ressaltar que o transporte pode ocorrer através de um único modal ou de mais modais, chamado de intermodalidade e multimodalidade. Transporte intermodal diz respeito ao transporte do produto através de dois ou mais modais em uma mesma operação. Cada transportador, neste caso, deve emitir um documento e se responsabilizar individualmente pelo serviço prestado. Este tipo de transporte pode gerar redução de custos nos casos em que a entrega se dará em um local de difícil acesso e que necessite de mais de um modal. Já o transporte multimodal é bem parecido com o intermodal, porém, vincula o percurso da carga a um único documento de transporte, conhecido como conhecimento de transporte multimodal. Independente das diferentes combinações de modais de transporte utilizadas no percurso. As principais vantagens da multimodalidade nos transportes são Permite manipulação e movimentação mais rápida da carga Garante maior proteção à carga, reduzindo o risco de danificação E também diminui os custos de transporte, a partir da utilização e consolidação da carga. Os custos de transporte são influenciados por diversas características. Veremos algumas delas na tela. Tipo da carga Peso e volume da mercadoria Fragilidade do produto a ser transportado Embalagem utilizada Valor do produto Distância a ser percorrida E localização dos pontos de embarque e desembarque O transporte representa o principal custo inserido nas atividades logísticas Cerca de dois terços dos custos logísticos Desta maneira, deve ser muito bem planejado e gerenciado As principais decisões logísticas que devem ser tomadas na hora de se planejar o transporte são Meio de transporte A escolha entre o aéreo, caminhão, navio, trem, dutos e via eletrônica Seleção e planejamento de rota e de rede Levando em conta que a rota é o caminho e a rede é o grupo de locais e rotas Decidir em transporte in-house, interno, que é realizado pela própria empresa Ou terceirizar as atividades de transporte O principal trade-off relacionado ao transporte é Eficiência contra a responsividade Escolher o modal ou os modais que transportarão as mercadorias Nem sempre é tarefa fácil Muitas vezes as empresas optam pelos modais mais baratos Que normalmente levam mais tempo de tráfego Porém garantem maior eficiência em custos Quando se precisa da mercadoria de maneira urgente Por outro lado, o cliente muitas vezes prefere pagar mais E ter um meio de transporte mais rápido Esta decisão entre eficiência em custos Ou rapidez e agilidade na entrega Deve ser tomada, levando em consideração As necessidades e imposições do cliente Em linhas gerais, a escolha se dá pelo custo do transporte A eficiência ou pela velocidade do transporte Responsividade Os principais fatores a serem considerados na hora de se escolher o transporte são Pontos de embarque e desembarque Custos relacionados com embarque, desembarque, cuidados especiais Frete até o ponto de embarque, frete internacional e manuseio de carga E também urgência na entrega, características da carga E possibilidade de uso do meio de transporte Incluindo disponibilidade, frequência, adequação e exigências legais Entre outros fatores Vamos conferir agora um pouco do histórico do transporte de cargas no Brasil Até a década de 1950 A economia brasileira se fundava na exportação de produtos primários E com isso, o sistema de transportes limitou-se aos transportes fluvial e ferroviário Com a aceleração do processo industrial na segunda metade do século XX A política para o setor concentrou os recursos no setor rodoviário Com prejuízo para as ferrovias Especialmente na área da indústria pesada e de extração mineral Hoje, o principal modal utilizado no Brasil, correspondendo a pouco mais de 60% É o rodoviário Mesmo possuindo muitos rios, o Brasil utiliza pouco a cabotagem O sistema ferroviário brasileiro também é pouco utilizado em comparação a outros países Devido principalmente à falta de investimento É importante destacar que, apesar de ser muito utilizado O transporte rodoviário enfrenta diversos problemas no país Tais como Má conservação de muitas rodovias Roubo de cargas E idade avançada da frota de caminhões Ainda vale ressaltar que, em países de dimensões tão grandes quanto o Brasil Normalmente, a matriz de transportes é mais equilibrada Os principais motivos que tornam o modal rodoviário mais utilizado no país são Serviço e capacidade insuficiente dos outros modais Falta de regulamentação do setor de transportes Histórico oriundo dos anos 60 Com a vinda das indústrias automobilísticas e subsídios nos combustíveis No quadro que se encontra em seu monitor É possível ver a divisão dos modais no Brasil Segundo estatísticas da NTT em 2007 Termina aqui a oitava videoaula do curso de Logística da Escola Virtual de Porto Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho